No próximo domingo, dia 13, é o encerramento do Ano Santo da Misericórdia nas Dioceses. Esse Ano da Misericórdia, instituído há um ano pelo Papa Francisco, termina agora na solenidade de Cristo Rei. Mas nas paróquias, nas Dioceses, e pelo mundo todo, encerram domingo antes do dia 20. Então, no dia 13. Quem ainda não passou na Porta da Misericórdia, passe na Porta da Misericórdia. Na nossa região, é na Igreja Nossa Senhora do Sagrado Coração, na Vila Formosa, a Porta da Misericórdia. Também lá na Sé, na Catedral. Passar na Porta da Misericórdia não é uma magia, é um compromisso. Que vai abrir o coração para ser misericordioso e acolher a misericórdia de Deus. Esse boletinho que todos estão recebendo, chama-se Aprendizes da Misericórdia Divina. Que pergunta para nós, é possível aprender a ser misericordioso? A misericórdia é uma aprendizagem. Nós podemos aprender a ser misericordiosos? Então, esse texto é um texto precioso. Eu pediria que vocês levassem com carinho, que não joguem fora. Quem não quer o folhetinho, diz, ah, não quero, vou perder tempo de ler, deixa aí. Foi feito com muito carinho para que vocês leiam. Receberam aí o... Que leiam com carinho. Que levem para outras pessoas. Esse é um bom texto para ler lá na escola. Os professores também, por exemplo, de planejamento. Aqui diz que tem que estar na disciplina básica para estar no currículo escolar. Como é que a misericórdia faz parte da nossa vida. Então, todos levem esse folhetinho. No domingo que vem, às três da tarde, lá no santuário da Vila Tremosa, é o encerramento do ano santo aqui na nossa região. Então, quem quiser se dispuser a ir para participar da celebração lá, deve agora no final da missa deixar o nome no caderno. E quem tem condições, tem carro e diz, eu vou e posso levar mais alguém, também liga para a gente ver se forma um grupo para irmos lá para a celebração do encerramento do ano da misericórdia. E nos comprometermos de fazer esse ano um ano muito vivido, com esperança, com força, com coragem. Está encerrando o ano da misericórdia, mas não está encerrando a misericórdia. Temos que nos comprometer a sermos misericordiosos, como nos pede o Evangelho. Um mundo que é inclemente, um mundo marcado pela meritocracia. Esse texto vai dizer para nós, a misericórdia é uma palavra que quer dizer misericordiais. Dar o coração ao pobre, ou colocar nosso coração conectado às causas dos pobres. A misericórdia é uma mudança na nossa vida, é uma mudança muito forte na nossa vida. A misericórdia, como diz o Papa Francisco, é transformação do nosso mundo, da nossa história, da nossa vida. Então, quem puder, dia 13, às 15 horas lá no santuário, nós vamos sair daqui antes, Por volta das duas, temos que deixar o nove, quem quer ir, quem tiver carro, que puder ajudar, estar indo junto para participarmos do encerramento do ano da misericórdia. Depois temos a missa aqui, às seis horas.